Bora pra análise com spoilers do filme Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Uh! E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Já vamos dar aquele like pra fortalecer bastante aqui o vídeo. Bom, galera, então vamos comentar tudo aqui sobre o que a gente achou do novo filme do Homem-Aranha, né? Que já é sucesso ali de bilheteria, já tá entre os filmes mais assistidos da história do cinema, inclusive. Muito antes do filme lançar, já tava uma guerra pra conseguir o ingresso pro lançamento e assim, tinham pessoas se estapeando na fila pra conseguir, né? É, e dá pra dizer que em vários países é meio que a volta oficialmente da galera pros cinemas. A galera que aos poucos, agora depois da pandemia, tá começando a retomar também a rotina de cinema. E o fim do ano aqui pra nós, de 2021, foi bem conturbado, assim, então a gente acabou optando por assistir só em janeiro agora esse filme. E aí a gente também escolheu fazer esse vídeo com spoilers, pra gente conversar melhor sobre os detalhes do filme, o que a gente achou de cada partezinha aí. A gente quer compartilhar isso com vocês. Então, ó, se liga, se não viu o filme e não gosta de spoilers, fecha o vídeo, senão bora que te bora continuar. Vamos começar falando do roteiro, que foi um dos aspectos, acho que mais chamou a atenção da galera. É um roteiro bem diferente, que continua e aprofunda o desenvolvimento do conceito de multiverso, que é um elemento aqui que eu acho que a Marvel vai investir bastante a partir de agora, né? Exato, a gente já viu ali em outras produções da Marvel, umas pitadas de multiverso, mas aqui, assim, o filme foi baseado nesse conceito e, meu Deus do céu, a gente viu nossos três homens-aranhas lindosos juntos! Cara, foi um dos momentos mais sensacionais ali, acho que muita gente tava esperando. Tinha aquele meme, né, dos homens-aranhas se apontando, assim. E aqui eu vou dizer pra vocês, eu acho que pega bastante dependendo da geração de cada um, qual filme que a galera mais curtiu. Quando a gente ali tá com o Tom Holland, e aí, quando abre o portal ali, aparece o Andrew Garfield, a gente meio que... o cinema todo começa a gritar. Pra mim, pegou ainda mais quando abre o segundo portal ali e aparece o Tobey Maguire. Tobey Maguire! Meu Deus, cara, ali eu sei que muita gente desabou, foi um dos momentos mais legais do filme. É, o Tom Holland, eu acho ele um ótimo Homem-Aranha. E assim, eu acho que não ficou um clima de comparação. A gente conseguiu curtir cada atributo específico e as habilidades e o que cada um tem de melhor juntos nesse filme. É, eu acho o Tom Holland, ele bem versátil, ele dá um aspecto bem único ali pro Homem-Aranha. Ele é bem ágil e tal, ele dá a pegada dele, então ele acaba não competindo com os outros, né? Já o Andrew Garfield, eu acho que ele já faz o Homem-Aranha mais doce, mais sensível, ele é super emotivo. E aí tu vê que ele manda muito nas cenas de emoção. E aí, pra mim, o Tobey Maguire, em termos de carisma, ele é imbatível, né? Então, ver os três Homens-Aranha ali, voando ali pelas teias ali na estátua da Liberdade, pra mim, não tem preço, cara. E esse é um filme muito legal, assim, pra quem não conhece ainda outros filmes do Homem-Aranha ou as HQs, mas ele é extremamente sensacional e muito forte pra quem já assistiu tudo, pra quem já leu HQs e conhece o personagem, assim. É um filme que mexe com o coraçãozinho. É muito fanservice ali, e eu vou dizer pra vocês o que é aquela chegada dos vilões, cada vilão ali chegando e lutando com o Homem-Aranha, que é um momento sensacional atrás do outro. Não, e o meu destaque é que dos vilões, com certeza, vai pro William Dafoe. Meu Deus, que insano esse homem nesse filme. Com certeza, assim, as minhas cenas favoritas ali com relação aos vilões são as do William Dafoe. Incríveis as cenas, ele tá muito bem no papel. É, é um dos meus atores favoritos, o William Dafoe, o duende verde ali que ele faz. Pra mim é insano, eu já gostava de antigamente, mas nesse filme aqui tá muito bom. Em entrevista ali ele comentou também que ele fez a exigência de participar das cenas de ação, que ele queria dar mais vida pro personagem. É um ator completo, eu adoro ele. Eu acho que um ponto muito legal aqui é que, assim, tem inúmeros personagens importantes no mesmo filme, e eu acho que o roteiro, a direção, eles conseguiram trabalhar muito bem, assim, colocar todos os personagens ali, os três homens-aranhas, todos os vilões juntos, cada um tendo um espaço específico dentro do filme, e não ficou fragmentado de que eles conseguiram realmente fazer cada personagem ter um momento relevante dentro desse filme. É, eu acho que faz muito sentido pra história. O roteiro, ele abraça bastante a história dos três homens-aranhas ali, não é muito uma questão de marketing só. faz sentido pro roteiro, porque a gente vê ali que em cada Homem-Aranha ali tem a sua fragilidade, alguma memória que pega mais pra ele, e a gente vê um consolando o outro ali, eu achei esse momento muito bonito na história. E com relação à cena emotiva, assim, eu destacaria a cena do Andrew Garfield, na hora que ele salta pra buscar a MJ, da realidade do Tom Holland. Gente, quando ele pega ela no ar, a gente vê aqueles olhos de culpa, se transformando num perdão com ele mesmo, a gente tá assim, eu não vou chorar, eu não vou chorar, eu tô chorando. Gente, é lindo, é lindo, 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 aquela cena tá linda demais. É, o roteiro sabe trabalhar bem, e até nas partes que o roteiro não é tão forte, assim, como na própria premissa da história, né, que é o Doutor Estranho ali usar os mega poderes dele de distorção da realidade e tal, pra ajudar o nosso Peter Parker aqui e os amigos dele, que foram reprovadas na universidade, é uma premissa mais fraca. Mas como o filme brinca bastante até com isso, então a gente acaba perdoando também. É porque o primeiro pensamento que me vem é, assim, sério mesmo, que o Mago Supremo não tem mais nada de importante, de interessante pra fazer, do que mudar toda a realidade por causa dos amigos dele que não entraram pra faculdade. Parece bobo demais, mas quando o filme ri disso mesmo, eu também desculpei na hora. É, e aqui com relação ao roteiro, tu vê que, assim, aquele multiverso ali do Tom Holland, a gente vê, por exemplo, os personagens em torno dele bem menos relevantes nesse filme aqui, porque, assim, tu tem heróis clássicos, tu tem vilões clássicos, e a interação entre os multiversos é muito rica. Então, assim, a MJ e o Ned são bem irrelevantes nesse filme. Já a Tia May tem aquele momento da morte dela, que acaba tomando, realmente, um bom momento ali de emoção no filme. Mas, realmente, acho que, na minha opinião, o ponto forte aqui é a interação de cada Homem-Aranha ali, entre eles e dos vilões, né? Então, essa parte ficou realmente incrível. Agora, o filme, ele tem um tom de comédia em alguns momentos, né? Eu acho que o mal da Marvel nos filmes, muitas vezes, é o exagero das piadas em momentos que talvez não fosse necessário colocar uma piada ali, até porque tira o peso de alguns grandes momentos, né? Mas isso é comum nos filmes da Marvel. É, o diretor é o John Watts, ele trabalha bem ali. Há duas frentes, na minha opinião, que uma delas é a parte de ação. Ele realmente foca bastante ali com cenas muito boas de ação. E, por outro lado, a gente tem a parte mais emotiva, as cenas mais dramáticas ali, e que a gente, né, não tem como não chorar em alguns momentos. É, a Gabi falou ali das cenas de ação, o CGI, né? Os efeitos especiais estão absurdamente bem feitos aqui nesse Homem-Aranha. Algumas cenas ali de movimentação do Homem-Aranha estão espetaculares. E tem uma cena ali que você sabe qual é que é, daquela luta ali do Doutor Estranho com o Homem-Aranha, naquela dimensão espelhada, que pra mim é uma das melhores cenas de ação, se não a melhor cena de ação do filme. Tá, e depois de tudo isso, assim, o que fica é, meu Deus, como é que eu vou superar esse púlpurri de vilões e heróis no mesmo filme? Meu Deus, já quero mais. Manda mais, Marvel. Bom, então a nossa nota pro filme Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus